É foda né, a gente sente quando tudo acabou O que é foda, é quando a gente ainda sente amor Não vai ser fácil, te arrancar assim do meu coração Que sacanagem, não esperava isso de você não Mas ainda que segue, de coração leve Mesmo machucado eu vou sobreviver Segue teu caminho, hoje estou sozinho Amanhã eu posso te esquecer, tudo pode acontecer Amanhã vai ser você Amanhã vai ser você Não vai ser fácil, te arrancar assim do meu coração Que sacanagem, não esperava isso de você não Mas ainda que segue, de coração leve Mesmo machucado eu vou sobreviver Segue teu caminho, hoje estou sozinho Amanhã eu posso te esquecer, tudo pode acontecer Amanhã vai ser você Amanhã vai ser você Eu não quero o teu mal, e tampouco me vingar O que eu tenho passado, cê não iria aguentar Mas aqui o que se faz, aqui há de pagar Isso é lei do retorno, sua conta vai chegar Cê vai encontrar alguém, que te faça o que me fez Você vai sentir na pele, quando chega a sua vez Você vai me procurar, vai querer voltar atrás Aí vai ser tarde demais Tudo pode acontecer Amanhã vai ser você Amanhã vai ser você Tá com medo de se entregar Tá com medo de se apaixonar O destino te trouxe pra mim Está escrito assim Amor, amor, jamais Amor, amor, jamais Amor, amor, jamais Eu vou te fazer chorar Se envolveu com o cara errado Ficou de coração machucado E se a gente se reencontrou Foi o destino que nos conspirou Eu pensava muito em um dia Te encontrar Te encontrar Mas eu já sabia Que esse dia Ia chegar Pra gente se amar O destino quis assim E assim será Amor, amor, jamais Amor, amor, jamais Amor, amor, jamais Amor, amor, jamais Eu vou te fazer chorar Amor, amor, jamais Jamais, amor, amor, jamais, amor, amor, jamais, eu vou te fazer chorar Se envolveu com o cara errado, ficou de coração machucado E se a gente se reencontrou, foi o destino que nos conspirou Eu pensava muito em um dia te encontrar Mas eu já sabia que esse dia ia chegar pra gente se amar O destino quis assim e assim será Amor, amor, jamais, amor, amor, jamais, amor, amor, jamais, eu vou te fazer chorar Amor, amor, jamais, amor, amor, jamais, eu vou te fazer chorar Me apaixonei de novo, eu não vou aguentar Tô vontade de beber, tô mulher pra judiar Tô vontade de beber, tô mulher pra judiar Outra vez eu tô aqui perdido, largado, caído no canto do bar Tô virado, agarrado no litro, bebendo no bico pra me consolar Coração tá em contradição, tá doendo, batendo, covarde Tá sentindo saudade, tá sentindo saudade Me apaixonei de novo, eu não vou aguentar Tô vontade de beber, tô mulher pra judiar Tô vontade de beber, tô mulher pra judiar Me apaixonei de novo, eu não vou aguentar Tô vontade de beber, tô mulher pra judiar Tô vontade de beber, tô mulher pra judiar Coração tá em contradição, tá doendo, batendo, covarde Tá sentindo saudade, tá sentindo saudade Me apaixonei de novo, eu não vou aguentar Tô vontade de beber, tô mulher pra judiar Tô vontade de beber, tô mulher pra judiar Me apaixonei de novo, eu não vou aguentar Tô vontade de beber, tô mulher pra judiar 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 Hoje eu tô daquele jeito Hoje eu tô daquele jeito, saudade no peito, morrendo de amor Tá fazendo quase um ano que aquela que eu amo foi e me deixou Hoje eu tô do abandono, feito um cão sem dono, largado sem teto Mas se ela não voltar, pode me internar aqui nesse boteco Ô mulher, a saudade tá demais Tirou minha paz Tirou minha paz Tirou minha paz Tirou minha paz Ô mulher, tem pena dessa paixão Não judia não Não judia não Ô mulher, a saudade tá demais Tirou minha paz Tirou minha paz Ô mulher, tem pena dessa paixão Não judia não Não judia não Não judia não Hoje eu tô do abandono, feito um cão sem dono, largado sem teto Mas se ela não voltar, pode me internar aqui nesse boteco Ô mulher, a saudade tá demais Ô mulher, a saudade tá demais Tirou minha paz Tirou minha paz Tirou minha paz Ô mulher, tem pena dessa paixão Não judia não Não judia não Não judia não Ô mulher, a saudade tá demais Tirou minha paz Tirou minha paz Tirou minha paz Ô mulher, tem pena dessa paixão Não judia não Não judia não Não judia não Entra em ele e eu O que aconteceu, não importa, eu só não quero essa disputa Se não me esqueceu, se ainda sou eu, o amor da sua vida Então me escuta Toda vez que te vejo com ele, você finge que não me vê Será que lá no fundo da verdade, ele nunca te fez me esquecer Se está bem, me diz logo a verdade, de uma vez pra resolver Se me atender, não tem coragem, me liga que eu vou te dizer Que eu ainda amo você Que eu ainda amo você Corra, me liga Não me deixe fora assim, da sua vida Corra, me liga Será que você também não ficou dividida? Toda vez que te vejo com ele, você finge que não me vê Será que lá no fundo da verdade, ele nunca te fez me esquecer Se está bem, me diz logo a verdade, de uma vez pra resolver Se me atender, não tem coragem, me liga que eu vou te dizer Que eu ainda amo você Que eu ainda amo você Que eu ainda amo você Corra, me liga Não me deixe fora assim, da sua vida Corra, me liga Corra, me liga Corra, me liga Não me deixe fora assim, da sua vida Não me deixe fora assim, da sua vida Corra, me liga Corra, me liga Corra, me liga Corra, me liga Que você recebeu Com um bilhete falando de amor Fui eu Aquele balão lá no céu Com seu nome fui eu Aquela ligação Às horas da noite Para ouvir tua voz Fui eu A telemessagem que alguém chorava Era eu Sou o cara que ligou no rádio Pra te declarar O meu coração está sofrendo até demais Por todo esse tempo Sou eu Louco por você Eu sou Louco apaixonado Quero te dizer Amor Vem pra nossa cama Eu posso até ser louco Amor Mas os loucos também amam Eu posso até ser louco Meu amor Mas os loucos também amam Sou o cara que ligou no rádio Pra te declarar Pra te declarar Meu coração está sofrendo até demais Por todo esse tempo Por todo esse tempo Sou eu Sou eu Louco por você Louco por você Eu sou Louco apaixonado Amor Quero te dizer Quero te dizer Amor Amor Vem pra nossa cama Eu posso até ser louco Eu posso até ser louco Meu amor Meu amor Mas os loucos também amam Eu posso até ser louco Eu posso até ser louco Eu posso até ser louco E aí, não tem mais aquele babado com suas amigas Que pena por ti, a farra acabou, a fila andou E aí, não consegue mais ver meu sofrimento no retrovisor A dor da saudade passou, te passou Eu tava na pior, você pisou sem dó Se arrependeu, perdeu, perdeu E agora diz que tá afim, mas já te esqueci Facim, facim Do nada quer voltar pra mim Mas já te esqueci Facim, facim E aí, não consegue mais ver meu sofrimento no retrovisor A dor da saudade passou, te passou Eu tava na pior, você pisou sem dó Se arrependeu, perdeu, perdeu E agora diz que tá afim, mas já te esqueci Facim, facim Do nada quer voltar pra mim Mas já te esqueci Facim, facim E agora diz que tá afim E agora diz que tá afim, mas já te esqueci Facim, facim Do nada quer voltar pra mim Mas já te esqueci Facim, facim Acreditei No que você prometeu pra nós dois Mas você se foi depois Dói demais Nem dá pra lhes passar Se alguém pergunta da gente Sei que ainda sou teu Mas se já me esqueceu Calma aí Tá recente Não gosta nada Se tem outro contatinho Espera eu te esquecer Só um pouquinho Sua indireta Vai ser direta pra mim Espera eu te esquecer Só um pouquinho Acreditei O que você prometeu pra nós dois Mas você se foi depois Dói demais Dói demais Nem dá pra lhes passar Se alguém pergunta da gente Sei que ainda sou teu Mas se já me esqueceu Calma aí Tá recente Não gosta nada Se tem outro contatinho Espera eu te esquecer Só um pouquinho Só um pouquinho Não gosta nada Se tem outro contatinho Espera eu te esquecer Só um pouquinho Sua indireta Vai ser direta pra mim Espera eu te esquecer Só um pouquinho Só um pouquinho Nosso caso já tá parecendo Ioiô Já foi e voltou Bocadão de vez Sempre foi assim a sua ida sem volta A chave cópia da porta Você nunca desfez E quando faz a sua mala E sai toda brava Esse seu nunca mais Não adianta nada Se a saudade bater Você vai esquecer Você vai esquecer O que fez Outra vez Esse seu vai e vem Esse diz que acabou Tá no nosso contrato de amor Nosso caso já tá parecendo Ioiô Já foi e voltou Bocadão de vez Sempre foi assim a sua ida sem volta A chave cópia da porta Você nunca desfez E quando faz a sua mala E sai toda brava Esse seu nunca mais Não adianta nada Se a saudade bater Você vai esquecer O que fez Outra vez Esse seu vai e vem Esse seu vai e vem Esse diz que acabou Tá no nosso contrato de amor Se a saudade bater Você vai esquecer O que fez Outra vez Esse seu vai e vem Esse diz que acabou Tá no nosso Contrato de amor O cara da fazenda era muito ocupado O cara da fazenda era muito ocupado Ela escolheu o cara do trator Ela que sempre sonhou ser amada Aqui no meu peito tá colhendo amor Seu dinheiro Seu dinheiro, seu gado de nada disso adiantou Lê, 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 lê Ela queria um cara que lhe desse amor E você só comprando fazenda Vendo a produção aumentar Vendo a produção aumentar Mas em casa da sua mulher Não sabia cuidar O prazer que ela queria eu dei Você nunca amou como amei Eu sou simples e faço de tudo pra te agradar O cara da fazenda era muito ocupado Cuidava do gado e da plantação Ela sozinha esperando por ele Ele não cuidou do seu coração O cara da fazenda era muito ocupado Ela escolheu o cara do trator Ela que sempre sonhou ser amada Aqui no meu peito tá colhendo amor Seu dinheiro, seu gado de nada disso adiantou Lê, 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 lê Ela queria um cara que lhe desse amor E você só comprando fazenda Vendo a produção aumentar Mas em casa da sua mulher Não sabia cuidar O prazer que ela queria eu dei Você nunca amou como amei Eu sou simples mas faço de tudo pra lhe agradar O cara da fazenda era muito ocupado O cara da fazenda era muito ocupado Cuidava do gado e da plantação Ela sozinha esperando por ele E ele não cuidou do seu coração O cara da fazenda era muito ocupado Ela escolheu o cara do trator Ela que sempre sonhou ser amada Aqui no meu peito tá colhendo amor O cara da fazenda era muito ocupado O cara da fazenda era muito ocupado Cuidava do gado e da plantação Ela sozinha esperando por ele E ele não cuidou do seu coração O cara da fazenda era muito ocupado Ela escolheu o cara do trator Ela que sempre sonhou ser amada Aqui no meu peito tá colhendo amor Trocou o escarpão por botina de campo e agado Trocou o cheiro de perfume caro Pelo aroma do mato Até joias, caras e roupas de grife Ela deixou de lado Trocou o carrão de luxo Por um cavalo aguiado Se quer saber se ela tá gostando Segue no TikTok Rola nos stories Vai acompanhando Virou profissionalidade fazendeira Foi de madame a top um de vaqueira Largou de mão a vaidade e seu dinheiro Pra ser rainha e dona desse vaqueiro Trocou o escarpão por botina de campo e agado Trocou o cheiro de perfume caro Pelo aroma do mato Até joias, caras e roupas de grife Ela deixou de lado Trocou o carrão de luxo Por um cavalo aguiado Se quer saber se ela tá gostando Segue no TikTok Rola nos stories Vai acompanhando Virou profissionalidade fazendeira Foi de madame a top um de vaqueira Largou de mão a vaidade e seu dinheiro Largou de mão a vaidade, seu dinheiro Pra ser rainha e dona desse vaqueiro Virou profissionalidade fazendeira Foi de madame a top um de vaqueira Largou de mão a vaidade e seu dinheiro Pra ser rainha e dona desse vaqueiro O espaço da cama é só dela, o controle da TV também Deu as nove a sagrada novela, aí se eu discordar do meu bem É cara fechada de poucos amigos, silêncio na casa e na boca Mas pra tudo tem jeito, não é diferente com o meu mozão Eu tô mais que ligeiro quando o assunto é nossa relação Foi de tanto estudar o seu comportamento Que eu descobri teu remédio antidrama perfeito Um beijinho no canto da boca, numa mão chocolate e na outra o cachorro Hoje eu cuido da janta e da louça, eu derrubo esse drama E daqui a pouco também vai pro chão tua roupa Não tem como errar Esse é meu talento, no seu mau humor eu me ajeito inteiro Um beijinho no canto da boca, numa mão chocolate e na outra o cachorro Hoje eu cuido da janta e da louça, eu derrubo esse drama E daqui a pouco também vai pro chão tua roupa Não tem como errar Esse é meu talento, no seu mau humor eu me ajeito inteiro A gente é o encaixe perfeito Mas pra tudo tem jeito, não é diferente com o meu mozão Eu tô mais que ligeiro quando o assunto é nossa relação Foi de tanto estudar o seu comportamento Que eu descobri teu remédio antidrama perfeito Um beijinho no canto da boca, numa mão chocolate e na outra o cachorro Hoje eu cuido da janta e da louça, eu derrubo esse drama E daqui a pouco também vai pro chão tua roupa Não tem como errar Esse é meu talento, no seu mau humor eu me ajeito inteiro Um beijinho no canto da boca, numa mão chocolate e na outra o cachorro Hoje eu cuido da janta e da louça, eu derrubo esse drama E daqui a pouco também vai pro chão tua roupa Não tem como errar Esse é meu talento, no seu mau humor eu me ajeito inteiro A gente é um cacho perfeito A gente é um cacho perfeito A gente é um cacho perfeito Não nasci no hospital, meu doutor foi parteira Criado na roça e nem inunda porteira Era benção papai e benção mamãe Nunca fui no hospital, era só na benzendeira Com muito orgulho eu sou Estado de Minas Gerais Meu esporte é vaquejada, feijoada e mocotó Toma banho de açude e porró Sou do interior Sou cabra da peste Nasci no meio do mato Eu sou de Minas Gerais Sou do interior Sou cabra da peste Nasci no meio do mato Eu sou de Minas Gerais Com muito orgulho eu sou Estado de Minas Gerais Meu esporte é vaquejada, feijoada e mocotó Toma banho de açude e porró Sou do interior Sou cabra da peste Nasci no meio do mato Eu sou de Minas Gerais Sou do interior Sou cabra da peste Nasci no meio do mato Eu sou de Minas Gerais Sou do interior Sou cabra da peste Nasci no meio do mato Eu sou de Minas Gerais Sou do interior Sou cabra da peste Nasci no meio do mato Eu sou de Minas Gerais Sou do interior Sou cabra da peste Nasci no meio do mato Eu sou de Minas Gerais Eu sou de Minas Gerais Sou de Minas Gerais Sou de Minas Gerais Persistendo 思 Compared NFL vou lá Eu sou de Minas Gerais Pro�� Sou de Minas Gerais Eu sou de Minas Gerais E aí 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 E aí